Você também não tem que ficar brigando com o delegado, né? Ai, não vem criticar, Edu, hoje não. Jura que você não brigou com ele? Claro que não, eu ia mentir pra você. Então você não tá vendo que a coisa é séria? Se fosse briga, ele podia estar escondido por aí, mas como não foi, por que ele ia sumir assim? Alguém pegou o nosso filho, Edu? Não fala assim! Quem é que pegou o Felipe, hein? Você sempre é quanto louco por esse mundo! Tarado, maluco! Não, não numa cidadezinha como essa, a gente não tá em São Paulo, esqueceu? Algum doido pode ter atropelado ele por aí, Edu. Não, numa cidadezinha como essa, uma pessoa correndo, é notícia pra dois dias, manhã, né? Eu tava tanto medo quando eu bebia. Tantas vezes eu chegava em casa e nem me lembrava como. Eu tinha atravessado a cidade inteira e não sabia nem se tinha matado alguém, Edu. Eu quero o nosso filho de volta, Edu. Tenho certeza que a polícia vai encontrar o Felipe. Tenho certeza. Não aconteceu nada de errado com ele, ele tá bem. Eu sei disso, eu sinto que ele tá bem. Vem cá, você não vai conseguir ficar parada aqui esperando, né? Então faz assim, procura pra lá, entendeu? Nessa parte baixo que eu vou pra parte alta da cidade. Tá, vai. Nenhuma notícia do Felipe? Oh, meu Deus, agora até eu tô ficando preocupada. Ai, mulherada, abaixa a repressão, soltem o peão. Olha aqui, delegado, se eu não soltar o Nélio, daqui a pouco essa mulherada aí vai quebrar tudo, hein? Não dá que as suas roupas. Não, peraí, 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 peraí. Assim, não vai ser necessário. Olha aqui, eu sou a primeira dama dessa cidade, minha palavra tem muito valor, fico o senhor sabendo disso. Dona Rita, senhoras, senhoritas, eu tô tentando aqui resolver da melhor maneira possível, conforme a lei. Olha aqui, delegado, o senhor não pode alegar atentado violento a pudor. Afinal de contas, o rapaz nem tirou a cueca. Por falta de tempo, porque faltou pouco. Mas sim, agora o senhor prende por intenção de doula, é isso? Amanhã eu resolvo estar andando na rua, começo a pensar que eu vou dar um tiro na melinha e pronto, me dá uma ordem de prisão. Nem não banha se interpreta uma lei assim. Isso mesmo! Foi atentado, sim, senhora. A cueca era bastante reveladora. Nossa, o senhor prestou muita atenção, hein? Eu não, doutora. Quem atentou o detalhe foi o detetive ao senhor aqui presente. Eu? Sai pra lá, doutor. Apenas tomei a providência porque o prefeito exigiu. Mas o prefeito é o que aqui? É o chefe da polícia da cidade agora? Ele estava com medo, ele queria preservar a integridade da primeira dama. Bobagem das grandes. O rapaz, o tal... Desculpa, eu nem lembro o nome. Melio. Então, pois então, ele nunca me colocou em risco. Mas ele agarrou a senhora, com o perdão da má palavra, primeiro. Não, ele apenas ficou tonto e se apoiou em mim, só isso. De cueca? Sabe que eu nem reparei isso. O cara estava doido e o prefeito ficou com medo de um atentado. E ele ia atacar ele como? Ele estava armado? Digamos que por um crime sexual ele estava armado sim, doutora Clara. Ah, o prefeito tem medo de homens que o ataquem pretendendo sexo. Ah, essa eu vou ter que contar para o vinteiro. Pelo amor de Deus, para o primeiro dama. Olha, se sair o processo por atentado violento ao pudor, eu vou pagar a fiança. Agora, já pensou que o senhor vai ter que descrever em detalhes, exatamente em detalhes, o que o senhor e o detetive aqui viram? Doutora Clara, se eu solto o peão, amanhã essa estudantada toda vai estar querendo tirar a roupa em tudo que abalha a cidade. Não, e isso é motivo de se apreender um inocente? O rapaz estava trabalhando, estava querendo ganhar uma gorjeta? Muito bem, levando em consideração os antecedentes do elemento e as circunstâncias específicas do caso, eu vou encerrar o inquérito e mandar soltar o nele, doutora. Abre a decisão, delegado Zolino. Agora, doutora Clara, se o prefeito Linil vier reclamar comigo, eu vou mandar ele conversar com a senhora. O prefeito já tem bastante assunto público para resolver, bastante assunto familiar também para se preocupar, não é? Abre a decisão, soltei o peão! O que é isso? 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 Pra tirar toda essa lama, vai. Eu quero minha casa. Você vai pra casa, mas primeiro vai tomar banho. Vai, filho. Droga! Ele te explicou essa história de fugir? Bom, só deu tempo de ir me defender das dentadas, não é? Mas ele deve ter brigado com o pai, com certeza. Bom, eu... Eu já vou indo. Eu nem sei como te agradecer, Leandro. Eu sei que você perdeu toda a confiança em mim. Eu não vou me falar nisso agora. Eu tô agradecida. O que é que você vai fazer agora? Eu vou avisar o Edu, ele tá desesperado. Mas pra quê? Você não vê que é a sua chance? Pega esse garoto e vem embora da cidade. É a sua chance de ter esse garoto pra sempre.